Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, que eu quero me despedir Depois de me despedir desta forma verdadeira Tanto dessa maneira chega no romper da aurora Porque eu digo bananeira, chora, bananeira, chora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira cantando nesse ambiente Eu nunca vou com contente Eu digo dessa maneira E o tempo vai se passando Pra você eu vou falando Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, que o destino não me engana Que eu cantei, foi três semanas Nesta terra brasileira Gostei da brincadeira Mas preciso cair fora Digo chora bananeira, chora Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, e aqui no boqueirão Tudo cheio da animação Que é gostosa a brincadeira Falou dessa maneira Falou dessa maneira Machou do pé do imbu E nós vai até pro sul Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, sou da família Galindo, me despido, é sorrindo Não tem essa choradeira De forma verdadeira Já chegou a minha hora E digo chora bananeira, chora Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, cantando com meu irmão Pisando nesse chão, nesta hora verdadeira E nesta brincadeira, ele vai dar o fora Porque precisar de ir embora Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora